O clima do dia começou a chover pra caralho, várias bandas foram canceladas do show E o nosso show começou, sei lá, não me lembro da hora, assim, a duas da tarde Duas e dez, a gente ainda não tinha autorização de entrar no show E isso foi comendo o tempo do nosso show, porque gringo não atrasa, ele vai cortando E aí se cortou metade, cai a banda, né? E já tinham caído, pô, caiu o show do Rashid, caiu o show de mais gente Eu não sabia disso E aí uma hora, beleza, pode tocar E a gente foi correndo assim, botando os monitor E bora, e tudo errado, tudo meio desligado ainda E a gente fazendo pela primeira vez um show desse disco Com uma banda enorme que a gente montou Naipe de metade, percussão, não sei o quê Era pra ser perfeito, né? Mas o que aconteceu foi que isso fez com que naquele momento do Lollapalooza Só estava vendo o show da Fresno Não tinha DJ tocando, não tinha um outro palco tendo outra coisa Então, não tinha como não assistir o nosso show E uma acarelhada de gente chegando Porque eles tiveram que esvaziar o festival pra depois botar todo mundo pra dentro Então a gente vendo aquela horda de gente descendo o morro assim E, sei lá, segunda, terceira música aparece esse fora Bolsonaro Aí o Gabriel, que é o cara do vídeo, ele filmou um momento que ele está passando por dentro do palco inteiro Sei lá, foi uma soma de coisas A gente deu pra mídia a foto que eles precisavam ter Que era uma banda tocando com um inscrito fora Bolsonaro no telão Todo mundo ali se posicionou contra o Planet, a Pablo Vittar, todo mundo Mas, coincidentemente, a gente escreveu isso muito grande Então, sei lá, a Folha de São Paulo conseguia botar isso na capa Sem escrever, né, acho que é uma foto, não tem nada escrito aqui E saiu em todas as revistas, assim E os caras eram obrigados a dizer que banda estava no palco Aí, sei lá, banda fresa, não sei o que, durante o show Aquilo ali mudou tudo, assim, na nossa vida Apesar de não ser, não é tipo o show que os Beatles fizeram no telhado Ou o Queen, sei lá onde, no estádio Mas foi pra nós um negócio que nos colocou de volta no mapa De muita gente que achava que a banda não existia mais É muito normal, tu deve ouvir isso em aeroporto A banda ainda toca? Não, não toca Agora eu sou padeiro Não, cara, a gente toca isso aqui Tu fica acompanhando sei lá por onde e tudo bem Você fica vendo a...